Música Fala rapaziada e beleza? O VX está bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Os Aventureiros E bom galera, vocês curtiram pra caramba os dois primeiros episódios Se vocês querem mais episódios de Aventureiros Por favor, não esqueçam de avaliar com o seu like, beleza? Então eu conto com vocês e vamos lá Bom, está dando uma travada de FPS aqui, eu não sei por que caramba né Porque Cargas d'água está dando umas travadas Mas ok, 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 volta, volta, volta Volta a FPS seu maldito Volta, beleza, voltou, 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 voltou Não voltou ainda, caraca meu Tá, agora está de boa, está de boa, está de boa Beleza, bom, o que eu vou fazer galerinha? É, no episódio passado a gente foi lá, matou os caras, entrou em PVP, aconteceu um monte de coisa Se você não conferiu galera, vai ter nessa aqui pra vocês verem os episódios passados, beleza? E bom, vai ter também a visão de todo mundo aí na descrição, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a fazer uma casinha já pra mim né Porque eu não tenho onde ficar Vocês me falaram que o Luiz já tem alguma casinha, tudo mais né Então, o que eu vou fazer? Oi senhora galinha, tudo bem com você? Oi amiga do mozão, tudo bem com você? Está travando, está travando Deixa eu fazer um negócio, ó Vídeo settings Deixa eu pôr no fast, vai Deixa eu pôr no fast porque não está tendo não mano Esse modpack está muito pesado galera, está muito pesadão Vou pôr no fast e daí para de travar né, beleza Porque mano, está muito travado, mano O modpack é muito grande, velho Bom, está os quatro online aqui no servidor né O que eu vou fazer galera? Estava pensando em fazer a minha casinha aqui ó Aqui ó, nesse lugar aqui ó, vocês estão vendo? Nessa estrutura aqui Por quê? Porque dificultaria o acesso deles a minha casa, entendeu galerinha? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo uma escada Sai galinha Eu vou fazer tipo uma escada que vai dar até lá em cima, velho Aqui assim E depois eu destruo ela, entendeu? Aqui assim Vai! Tá, não está indo Não está indo Ô meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou fazer uma crafting table aqui Calma Calma que meu inventário está lotadíssimo também né Caraca meu, caraca Vou fazer o seguinte então ó O que não está colocando? Não está colocando os blocos Será que é a pedra que coloca? A pedra que coloca sim Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi Beleza, 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 beleza Vamos subir aqui Que também a gente tem um campo de visão maior também pra eles aí né Aí beleza Chegamos aqui aonde nós queríamos né Que é aqui em cima Caramão velho, beleza, 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 bom, vamos ampliar então, vamos fazer o seguinte Vamos tirar essas neves daqui velho, porque vai atrapalhar muito a gente pra ver eles E vamos fazer uma base gigantesca, gigantesca, gigantesca Aqui vai, eu vou tirar todas essas bolinhas de neve daqui que vai atrapalhar a gente Na verdade eu vou fazer o seguinte ó Na verdade eu vou continuar fazendo isso Eu vou tirar essas bolinhas de neve e vou deixar aqui plano, entendeu Aqui quebra, 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 beleza Bom, e vou construindo uma casa aqui Aqui vai ser o local onde eu vou morar, então o que eu vou fazer já Eu vou fazer uma crafting table Vou deixar outra crafting table aqui Aqui Beleza Vou fazer alguns baúzinhos né, pra deixar aqui já Ó que bonitinho o baú meu Ó que bonitinho Eu vou deixar meio escondido aqui ó Pra ninguém ver aonde tá o meu baú mesmo velho Aqui ó Vou deixar tudo que eu tenho de bom aqui dentro ó Vou deixar um pouco de comida Vou deixar isso daqui, deixa isso daqui Isso, 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 isso Nossa, pode pôr tudo aí dentro velho Pode pôr tudo aí dentro que a gente não vai utilizar, entendeu Vamos pegar todas essas bolinhas de neve Que também vai ser muito importante Aí você me pergunta, Wolf, por que que vai ser muito importante essa bolinha de neve? Porque eles vão tentar ter acesso a nossa casa aqui, entendeu Eles vão tentar ter acesso a nossa casa O que que a gente vai fazer? A gente vai derrubar eles, entendeu? Entendeu, entendeu? Bom, eu vou fazer uma pontezinha também pra aquele rio ali O que que eu vou fazer naquele rio? Eu vou fazer uma rota de fuga também Caso eles venham parar aqui na minha casa, entendeu? Então eu acho que já dá pra pular ali naquele rio Então eu vou voltar Vou fazer um pequeno machado de madeira E vou começar a pegar mais madeira Pra construir a minha casinha bonitinha, né Minha casinha bonitinha Beleza Eu vou fazer um machadinho de coisa mesmo aqui, ó Isso daqui mesmo E já era Bom, galera É... Todos os episódios estão sendo gravados Com todo mundo junto Então quer dizer que A gente, tipo assim Pra gravar a gente tem que estar no servidor de todo mundo, entendeu? Então a gente combina alguns horários Pra vir gravar, entendeu? Então por isso que todo mundo tá sempre junto Então todos os episódios vão ser Todos... Juntos Uia Eu... Eita Eita, você fica molhado? LOL LOL Que louco, tio Que louco, tio Que louco Beleza Eu acho que eu sou o mais forte por enquanto, né De armadura e tudo mais O Luiz me roubou no último episódio, né Vocês me falaram que ele roubou alguns irons, meus Filho da mãe, né, velho Filha da mãe Vai ter troco isso Vai ter troco Vai ter troco Pode ficar tranquilo, Luiz Felipe Pode ficar tranquilo O que se faz é que se paga O ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perd... É perdão? Sabão, não lembro Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Beleza Vamos pegar aqui essa madeirinha aqui Bonitinha Aqui Beleza Vamos achar mais árvores, mano Porque a gente tem que ficar com bastante madeira, né Porque, velho Eu quero fazer uma casa gigantesca lá em cima Uma casa gigantesca mesmo, velho Caraca Aqui Calma Calma Eu vou falar pro Luiz Luiz Estou te vendo Estou te vendo Eu mandei pra ele Mas eu nem tô vendo ele Eu nem tô vendo ele Tô zoando ele só Tô trolando ele só Começou zoeiro, né Começou zoeiro Só pra deixar ele apreensivo Só pra deixar ele apreensivo no episódio dele Olha, onde será que o ovo tá? Olha, onde será que o ovo tá? Ai, meu Deus do céu Onde será que o ovo tá? Meu, e se eu fizesse uma casa lá em cima, velho Só que no vidro, velho Tipo no force field Seria uma boa também, né, velho Seria uma boa pra gente Mas não sei, não sei, não sei Galera Se tiver alguém perto de mim aqui Por favor Deixem nos comentários, mano Que eu tô com bastante medo De a gente ter alguém aqui perto de mim, mano E alguém chegar me arrebentando, tá ligado? É isso que eu tô com bastante medo, velho Tô sempre olhando pelas minhas costas Olhando meu bumbum Nossa, é só sugerindo meu monitor Eu achei que era alguém, velho Juro Juro por tudo que eu achei que era alguém, velho Calma Vamos dar uma bisoiada aqui Se não tem ninguém Se não tem ninguém aqui Habitando esse lugar aqui, né É, pelo que me parece Não tem ninguém Nossa, quase caí Pelo que me parece Não tem ninguém habitando aqui mesmo E estão me chamando no WhatsApp Pelo amor de Deus, né É... Falha de engano isso daqui, galera Beleza? Tá Vamos pegar aqui Mais um pouquinho aqui De maneira Eita Droppou todas Por quê? Eita Ah, achei que tinha um Tricaptator Mas não tem Tô bem triste Eita Beleza Beleza Calma Vamos voltar pro nosso Projeto de casa ali Que era pra começar a fazer Uma casinha na árvore, né Velho Mano, eu sempre quis ter uma casa Na verdade não é uma casa na árvore É uma casa na montanha, né Mas eu sempre quis ter uma casa Tipo, no ar, tá ligado Mas eu nunca tive Bem triste Bem triste Bem triste Tá Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Beleza Beleza Vou voltar pra lá Onde eu estava mesmo Que é o meu lugar De lá Ninguém me tira de lá É, tem bastante madeira Tem quase um pack de madeira, né Caraca Quanta coisa Meu pai amado Meu Deus Eu espero que dê pra subir Com isso, né, cara Ai Perdi vida Filha da mãe Filha da mãe Beleza Bom Eita Achei que era alguém Ali na frente Juro por tudo Meu Deus do céu Achei que era alguém, velho Tá Vamos voltar pra nossa casinha Bonitinha aqui Deixa eu fazer Isso daqui Aqui assim Vamos voltar Pra nossa casinha O que eu vou fazer Vou fazer a seguinte coisa Aqui 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 E aqui Vou fazer várias escadinhas, galera Pra gente não precisar ter que ficar gastando bloco Toda vez que a gente vai fazer alguma coisinha, entendeu Então eu acho que vai ser bem mais útil Aqui, 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 aqui Só Eu não errei esse pulo, né Esse pulo de um bloco Beleza Um, dois 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 Chegamos Chegamos na minha linda casinha Beleza Agora vamos planar ela aqui, ó Nossa Nem deu pack de madeira, não Viu? Fica tranquilo, viu, fera Viu, fera Pode ficar tranquilo O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada de coisa Minha casa vai ser uma camada pra cima, galera Pra não precisar ter que ficar planando, entendeu Então eu vou fazer uma camada pra cima da minha casinha Aqui, ó Assim, ó Tum Tum Só espero que eu não caia lá embaixo Que senão eu vou ficar bem triste, cara Muito triste Juro Juro que se eu cair eu vou ficar muito chateado Meu Deus Aqui, assim Beleza Beleza Vai Ixi Passei Já de onde era pra ir É aqui É aqui, na verdade, ó Beleza 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 Vamos Vamos Beleza Conseguimos Ok Bom Aqui na frente eu vou fazer um lugarzinho bonitinho Pra mim entrar aqui, ó Uma entradinha bem bonita Aqui, assim Eta Colocou um bloco que eu não queria aqui Quebra, 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 quebra Ok Tô com medo de algum deles estar me observando, tá ligado É mó tenso, velho Se achar que eles podem estar te observando a qualquer minuto Eles chegarem e roubarem todas as suas coisas Tipo isso que a gente nem tem nada ainda, entendeu Mas Dá um medinho, né, velho Caraca, vai que eles estão me observando e eu nem sei Caraca Calma Quebra Quebra Aqui 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 Tá tendo umas travadas, velho Caraca, tá complicado meu computador Nossa Jurava que tinha alguém ali, mano Jurava Ele tem um castelo, velho Caraca, meu Tem um castelão ali Depois eu vou lá, mano Com certeza Depois eu vou lá, velho Caraca, meu Coloca, 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 coloca Coloca, coloca, coloca Mano, juro, ninguém vai entrar na minha base Ela vai ser muito protegida, velho Juro pra você Ela vai ser muito protegida, velho Meu pai amado Eu vou fazer ela muito bonitinha, juro Eu vou fazer ela muito bonitinha Meu baú do meu baú do meu outro, galera Vai ficar escondido, mano Então vocês não podem contar pra ninguém Onde vai estar os meus baús, ok? Ok, meus queridos Ok? Não podem contar pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Não contem pra ninguém Tá bom? Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Espero que ninguém Estou subindo na minha torre agora Aqui 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 Beleza Tá Eu acho que Calma Vou fazer uns pilares aqui Agora sim, ó Dois Não Dois Dois Beleza Ah é Dois Tá ficando bonitinho, cara Tá ficando bonitinho Bonitinho Juro Tá ficando bonitinho Caraca Ih, acabou minha madeira Ih, eu tô bem triste Acho que vou ganhar uma madeira Eita Mas galera Bom, a gente fez a nossa casinha aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Por favor Não contem esse Onde é minha casa Pra ninguém Por favor Não contem pra ninguém, ok? Então eu conto com vocês Aí embaixo Com o like E com o favorito de vocês Que é muito importante pro vídeo E para o canal Então eu espero que vocês tenham gostado Vamos tentar chegar aí aos 10 mil likes, galera Eu sei que a gente consegue, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favorito E é nóis, galerinha Bom, vamos mostrar mais alguns vídeos aí no canal hoje Então fiquem super ligados aí no canal E é nóis Então é isso aí Um beijo Um abraço E fã